Música Fala rapaziada do Youtube E aí, beleza? Galera, eu tô dando início aqui, galera Uma escada aqui Vou fazer uns passo a passo dessa escada Galera, eu não vou fazer passo a passo assim eu fazendo Mas de vez em quando eu volto aqui e filmo Vou dar umas dicas pra vocês aí que quer fazer, tá? E assista o vídeo aí, tá? Que vocês vão ficar prática aí também pra fazer essa escada Lá em cima, galera Depois eu vou mostrar lá pra vocês Eu cortei lá pra colocar arranque Porque naquela laje não foi deixado o arranque ali, tá? Então, é preciso colocar lá E aqui, galera, olha Onde tá riscado aí no esquadro, tá vendo? Coloquei o esquadro ali Tem que fazer uma base, tá? Tá vendo o risco aqui E esse risco passa ali, ó Tá? Então o quadrado aqui vai ter que cortar Esse concreto do chão aqui E fazer uma base aí com duas coluninhas, tá? Pra sustentação dessa escada Que se um dia Vim a quebrar esse contrapiso aí Não atingir a escada Beleza? Vou dar uma pausadinha aqui Vou mostrar lá em cima pra vocês também Beleza, galera? Então essa escada aí vai ter Aí os espelhos aí com 18 E o piso aí Com 28 Beleza? Já volto aí com vocês Vou dar uma pausadinha aqui Então dando continuidade, galera Ó, a escada vai lá embaixo Esse aqui viga com 5 metros de comprimento Vocês viram que precisou eu cortar aqui? Tá, galera? Olha, cortei pra viga encaixar Porque aqui vai ter que furar Tá? Por essa laje aqui Pra poder tá colocando os arrancos Porque não tem arranco Pra ver que aqui já tem uns ferrinhos aqui, ó Ali também tem outro Lá tem outro Mas é pouco Então vamos ter que colocar aí uns ferros Uns arrancos aí De ferro 10 aí Pra garantir a nossa escada Depois eu volto com vocês aí Dando mais dicas pra vocês Dessa escada E vamos ver como é que vai sair Essa escada E como vai ficar feita Beleza? Aguarda aí Voltando aí, galera Dando continuidade A nossa escada Aqui tá as nossas vigas Sabe, galera? Aonde tava ontem Encaixado lá em cima Os três encaixam lá Um, dois e três E aqui, galera A base que eu falei pra vocês Que eu ia fazer Quando vocês for fazer esse cara Faz uma basezinha dessa, tá? Isso aqui tem Tem um metro de fundura, tá? Cada ferro desse aqui Eu não mostrei o buraco feito Porque já tava meio escuro aí Não deu pra mostrar E a sapatinha Ela tem vinte, tá? De altura Um palmo Então aqui sustenta a escada Se caso um dia alguém Tirar o contrapiso Vim furar alguma coisa em volta A escada Permanece aí fixa Então é preciso fazer isso aí, tá, galera? Já vi muita gente fazendo Sem Sem fazer essa base Mas é arriscado E além disso Quando a escada subir aí nesse muro Tem que cortar também O concreto penetrar um pouco Pra dentro do muro Pra ajudar Ajudar e sustentar a escada Beleza? Depois eu volto com vocês Dando mais dicas aí De como vocês deixarem aí Os degraus da escada Tudo na mesma medida também E é isso aí Valeu Aguardem Fala, rapaziada Voltando aí, galera Olha adiantado Aqui tá a nossa escada aí, galerinha Toda escorada aqui já, tá, pessoal? Como ela é 5 metros Deu aqui 4 escoras no meio, tá? Não pode escorar muito longe Tá, pessoal? Olha lá Além de escorada Trava no meio aqui, ó Aqui pra evitar de Ficar fugindo, né? Furei na parede lá, ó Coloquei o escoramento Tudo na parede Galera E aqueles arranques, ó Aquelas colunas Que tinha aqui, pessoal Já virou tudo arranque Tá vendo aí, olha? Tudo amarrado, olha O segredo aqui também, galera É bem amarrado, ó Você amarra aqui, ó Um sim, ó Um sim, um não Pode ver, ó Amarrado Você vai entrelaçando os amarrinhos Olha aí, ó Tudo amarrado, pessoal Aqui, não sei se vocês percebem aqui, pessoal Olha Que eu deixei um espaço, ó Esse espaço nessa madeira Por isso que eu deixei essa madeira aqui maior Pra ver que todas são maiores aí Por quê? Porque quando eu colocar a talba aqui, ó Que é onde vai ficar Os degraus da escada aí Ela vai escorar aqui Isso aqui vai ajudar bastante Olha, olha Todas com espaço aí, ó Lá em cima Todas com espaço Pra entrar a talba aí Nessa parte Vou pausar aqui Vou mostrar pra vocês Lá em cima lá Que também Onde eu coloquei os arrancos Na laje Aí, pessoal Tô aqui na parte de cima Da escada Galera Aqui como não tinha, galera É arranco, tá? Que não tinha plano de fazer escada O que a gente faz? A gente fura E esses arrancos Vai tudo aqui pra baixo Isso aqui tem 10 centímetros pra baixo Porque aqui tá dentro da viga Isso aqui é uma vigona Que tem aqui, ó Então aqui tem ferro Sustentabilidade da viga ali Então aqui, ó Todos os arrancos Tá aí pra baixo aí, galera Todos E além dos arrancos aí As desceras até ali, ó E todos amarrados Então aí a segurança Da nossa escada aí, galera Pra não ter problema mesmo E aqui, pessoal, ó Um segredo Esse concreto Aqui na laje de cima Aqui, ó Tá vendo que aqui é a laje Eu vou deixando Passando O último degrau aqui Passando 4 centímetros Aqui pra cima dessa laje Por quê? Porque quando eu fizer O contrapiso Aqui Esse degrau aqui Não ficar mais alto Do que os outros Então tem que ficar Todos na mesma medida Se é 18 Todos com 18 Pra quando a pessoa For colocar aí Se caso for colocar pedra Ele pode acompanhar As pedras tudo Na mesma medida Que não vai ter problema Nenhum aí, pessoal Entendeu? Então eu deixo Passando aqui 4 centímetros Aqui porque é o contrapiso Que vem Que vem dessa laje aqui, ó Isso aqui vai ser construído Depois, tá? Tô fazendo esse cara Primeiro aqui Porque eu vou ter que subir Material aqui pra cima Desmanchar aquele telhado ali E fazer uma construção Aqui em cima Então beleza, galera? Depois eu volto com vocês Ensinando vocês Como é que deixa aí Os degraus Tudo na mesma medida, tá? Eu tenho um outro vídeo aí Se você não viu ainda Você dá uma olhada também E os espelhos Tudo na mesma medida E o piso da escada Também tudo na mesma medida Beleza, galera? Então aguardo aí Já volto com vocês aí depois Fala, rapaziada Voltando aí novamente Com a nossa escada aqui, galera Toda colocada aqui Os degraus Vou fazer uma explicação Aqui pra vocês Aqui vocês podem ver, galera Que eu deixei aqui Cinco centímetros Vou puxar dali Pra deixar cinco centímetros Mais alto Porque a previsão aqui, galera É de concretar aqui Depois essa área Pra não interferir Nesse degrau aqui, ó Então o degrau continua Na mesma medida Aqui se você é espelho Você vê, galera Dá pra ver os riscos Aqui, ó Quando foi desenhada a escada E ali, ó Trabalha por Em cima do risco Ó, risco Risquinho ali, olha É que tá meio claro aqui Mas dá pra ver mais ou menos Tá vendo lá? Risquinho Sempre tem que trabalhar em cima, galera Olha lá A parede de cá também é desenhada Na hora de pregar o degrau, galera Olha Põe a sarrafinha Tá? Prega primeiro, tá? Todos com esse sarrafinho Depois prega o degrau aqui Aqui não precisa Porque aqui O prego já entra do lado de cá, olha Já entra desse lado, ó Não precisa Colocar o sarrafinho A menos se der Na direção do pontaleta Você tem que pregar também Tá vendo? Todos Com sarrafinho aí Esse do meio, pessoal É pro degrau não empenar Na hora que vem o peso do concreto Aqui dentro do degrau Não tem como puxar Porque aí, no caso Teria que puxar todos, né? O degrau pra cá Olha aí O degrauzinho aí de 18 Tá bem aqui com 18 centímetros Todas em cima do risco, olha Galera, se vocês não sabem Como desenhar E como calcular a escada Segue um outro vídeo Que eu tenho aí, tá? Que vocês vão ver aí Como é tão fácil Calcular essas escadas E aqui, ó Vocês podem ver Que tá furado também, olha Dentro do degrau Na parede Ó, furado E com esse ferro amarrado Ó, ferro amarrado Olha aí, ó Ferro amarrado ali também Aqui também Pra não ter problema Da escada ceder aí, pessoal Beleza? Vou mostrar aqui pra cima Eu tô subindo nela aqui Vou mostrar aqui em cima Pra vocês também Aqui Como essa laje aqui, pessoal Ela tá com a quedinha pra lá Eu não vou subir muito aqui, ó Eu falei que ia deixar mais alto Pra quando fizer o contrapiso aqui em cima Não interferir também Não subir muito aquele degrau ali O primeiro ali O primeiro espelho Então eu deixei aqui Mais ou menos 3 centímetros só Aqui já é o suficiente Beleza, galera? Olha aí, ó Como é que fica bonita a escada Então ali também, ó Segue nos riscos Tá vendo os riscos lá? Todas no desenho aí Eu vou Encher essa escada Depois que ela estiver aí Concretada Desenformada Seca Quando ela estiver Cheia Que eu encher ela aqui Eu mostro pra vocês Cheia E finalizo aí com ela seca Pra vocês aí Então é isso aí Fica no aguardo aí Beleza, galera? E qualquer dúvida aí Na hora de desenhar suas escadas Deixa lá nos comentários Que a gente dá uma explicação lá pra vocês Beleza? Valeu Fala, meu povo Voltando aí Pessoal Olha como ficou a escada aí, pessoal Vou dar uma filmadinha de perto Pra vocês verem Não enchi agora, tá, galera? Enchi ontem Só que acabou a noite E não deu pra filmar Pra ver que ainda tá molhado aqui O chão ainda Olha como ficou aqui a escada aí Vou pegar aqui pra vocês verem Todos no mesmo tamanho, galera Olha Olha como fica legal aí Cheio Por isso que eu falei com vocês Não pode pegar o sarrafo aqui do lado de dentro Porque aqui é onde vai encher Beleza? Pega sempre do lado de fora E não deixa encostar pra baixo da tábua Sempre pra passar a desenpenadeira aqui por baixo Então é isso aí Olha como ficou legal, galera Subindo nela aqui pra mostrar pra vocês Ótima escada Tudo no mesmo tamanho, pessoal Todas Olha aí Pegar daqui de cima Como ela fica legal aí Olha Perfeita Se você olhar ela daqui, ó Fica perfeitinha lá embaixo Tudo alinhado Aqui, né? De cada degrau Alinhado um com o outro aí Olha aí Agora eu vou esperar secar, galera Essa escada aí Esperar aí Mais ou menos Uns 15 dias Pra tirar esse escoramento dela Que é muito pesado Essas escadas, né? Só o escoramento O resto eu posso tirar Posso tirar as madeiras lá Depois de 5 dias Eu posso tirar aquelas ali E Aí eu filmei elas pra vocês Com ela desenformada, hein? Só o concreto aí Beleza, galera? Se você não sabe pegar as medidas Como eu falei Tem um outro vídeo meu aí Que eu ensino vocês a medir E calcular o espaço Que vocês precisam E também saber A altura de espelho O comprimento do pis Da escada E é isso aí Beleza? Aguarda aí Fala, pessoal Olha nós aqui de novo, galera Dando continuidade aí no vídeo E vou finalizar o vídeo aqui Pra vocês mostrando a escada E como que ficou, galera Tirado As madeiras aí Tirado aqui a lateral, tá? Falei com vocês Por isso que é bom Deixar o espaço aqui, olha Pra colocar a tábua Além de ser fácil de colocar E fácil de tirar também, pessoal Olha aí como ficou a escada Que maravilha, pessoal Só não vou tirar por enquanto Só o escoramento, tá? Porque tem que deixar secar mais um pouco aí Tá com cinco dias só Só tirei aqui pra secar mais Mas dá uma olhada aí, galera A perfeição aí, ó Do pis e do espelho da escada Dá uma olhada aí Galera, ó Só pra conferir com vocês, ó Quando eu falei que fica Todos do mesmo tamanho Vou encostar aqui pra vocês verem Olha lá, ó Vinte e sete, olha Ó Vinte e sete Todos, ó O de cima também, ó Vinte e sete Vinte e sete O daqui de cima, pessoal Olha Também tem vinte e sete Vinte e sete Todos aqui Aí se você confere aqui, galera Olha O espelho Olha Dezoito Ó Você pode medir de canto a canto Dezoito Você vem aqui no de baixo também, ó Dezoito Tudo na mesma medida Tá ficando mais baixo Cada madeira que entrou ali um pouquinho Olha Olha lá, ó Para ir lá Dezoito Estão todos no mesmo tamanho Se é só vocês cortarem as madeiras Tudo no mesmo tamanho Que fica certinho E o piso também Na hora de vocês desenhar, galera Risca certinho Pra vocês poderem encaixar a tal Para ficar todos no mesmo tamanho Por exemplo Você vai colocar a cerâmica aqui nessa escada Você pode cortar tudo primeiro Corta tudo e vem encaixando Todos no mesmo tamanho Não dá trabalho nenhum Maior do que colocar Naquelas escadas que fica um piso maior do que o outro Você tem que cortar um Depois medir o outro Porque dá diferença, né? E essa não Isso aqui é todos do mesmo tamanho, pessoal Todas, todas Mostra ela aqui de cima pra vocês verem Olha, ó Que maravilha que fica Aqui é aquele desconto que eu falei com vocês De desconto de contrapiso Olha Que aqui vai contrapiso, tá? Aqui agora que eu falei com você Que eu vou construir aqui, ó Já coloquei até bloco aqui Já tirei o telhado ali Vai ser uns cômodo aqui em cima E aquele desconto lá de contrapiso Esse daqui Pra não interferir, galera Pra não subir, ó Vou mostrar aqui pra vocês Pra não subir aqui, ó O degrau Se vocês não deixam esse desconto aqui Pra contrapiso Quando vocês puxarem o contrapiso O contrapiso vem aqui em cima Esse último espelho aqui Ele fica mais alto Então não pode acontecer isso Então essa é a dica aí pra vocês Se você que não sabe aí Desenhar a escada Calcular Eu vou deixar o link na descrição E do outro vídeo, tá? Que eu ensino aí como calcular A sua escada aí Usando aquele aplicativo lá O ConstruCalcul, tá galera? Que é muito bom Um aplicativo que não pode faltar Aí no seu celular aí Beleza? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa um like aí no vídeo Vai na descrição lá Vou deixar também o link do Do meu face lá Deixar o link do Instagram também Pra vocês Acessarem lá Tem muita coisa boa lá Pra vocês Beleza? Tá vendo que a gente fura lá Tá embutido lá pra dentro Da parede Os ferros que eu mostrei pra vocês E aqui o nosso fundo Da nossa escada aqui Ó galera Perfeito Pra quem vai fazer aqui Acabamento Excelente aí Só passar a massinha aí E é isso aí Faz o acabamento na escada aí Muito boa a escada Então é isso aí Gostou aí? Deixa o like E escreve no canal aí Você que não é inscrito ainda Pra nos ajudar aí E valeu aí Até a próxima aí Galera Se você tiver dúvida Deixa aí nos comentários Tá? Que eu respondo vocês Se vocês não entenderam o vídeo Beleza? Valeu É nóis aí E aí Obrigado.